Em Matias Lobato, uma mulher que é da cidade vizinha de Frenocêncio foi presa pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita tem 22 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ela estaria vendendo entorpecentes dentro de casa, mas a droga estaria escondida do outro lado da rua, em um monte de areia. Um militar flagrou a mulher mexendo no local algumas vezes. Ao ver os militares, a mulher fugiu para os fundos da residência. No monte de areia onde a droga estava, os PMs encontraram três frascos de plásticos. Dentro deles havia um total de 22 pinos contendo um pó de cor branca semelhante à pasta base de cocaína, 21 pedras de craque e cinco buchas de maconha. Alguns minutos depois, a mulher foi detida em uma mata, atrás do cemitério de Matias Lobato.